Fala aí galera, eu sou o Damiani, estamos aqui de novo e está acontecendo o que eu não queria que acontecesse. Muito triste. Tá ligado no Red Dead Redemption, quando o John Marston tem que ir atrás dos amigos dele. Olha o spoiler. Mas o jogo é antigo. Tá, tudo bem. Ninguém liga pro spoiler. Ele tem que ir atrás dos amigos dele e enfrentar os amigos dele. É isso que está acontecendo. Eu vou ter que enfrentar o Edu, porque o destino fez da gente rivais. Eu desafiei o Edu pra uma partida de Mount of Friends. Justo, eu sou o anjo da bilada. Então, beleza. Eu desafiei você pro Rocket League. Agora tem uma coisa aqui que eu vou fazer agora, que vai mexer com o seu coração. Você vai chorar, você vai ficar triste. Você vai ficar, pô cara, como é que a gente vai jogar junto? O que? Você sabe que eu vim pra cá hoje, ó. Com a meia que você me deu de presente. Eu vou ter que te pegar no colo, eu não te aguento. Você vai ter que me segurar aqui, ó. Eu vim com a meia que você me deu de presente. Só pra ganhar de mim, usando a meia do Mario. Eu trouxe a meia da sorte. Meia da sorte, velho. A meia da sorte, virou a minha meia da sorte. Tá. Se empatar, o desempate vai ser num jogo aleatório. A gente tem poder de veto, então eu posso vetar um game que for sorteado. Eu também posso vetar um, então vamos ver no que vai dar, né? Boa sorte, Edu. Mas vai dar numa delícia. Tá gravando já, galera? Então, como dizia meu amigo Yu-Gi-Oh, é hora do duelo. É hora do duelo! Que merda, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, dedinho. Detê. Tocou. Trancou. Até mais. Detê agora. Agora vai. Agora não é brincadeira. Olha como ele vai. Cadê o tempo? Olha esses movimentos. Cadê o tempo? O tempo tá invisível. Cara, é mais emocionante assim. Meu Deus. Serião? Sem tempo. Time is invisible. Edu, essa maldade no coração... Oi. Não é maldade. Eu só deixei ele alinhado ali, cara. Eu entendi. Então tudo bem. Não tem maldade nenhuma. Eu até nem estiquei direito a pernilha. Iiii, aí pessoal. Ó, isso é maldade, tá vendo? Senhor. Que bom que eu sou. Aí, tomara que caia seu lixo. Liiiixo! Cuidado! Dezesseis! Quinze! Amigo, caguei! 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 Faz a pose! Faz a pose! Faz a pose! Olha a pose! Essa mesmo! Eita! Vocês viram que o Damiani, ele andou treinando isso, né? Amigo, eu faço isso todo dia aqui, ó. Escalar amigos. Você escala os amigos todo dia? Ô, louco! Escalar amigos de chuva. Escalar todo dia. É isso que eu faço. O tema de hoje? Meu namorado é feminino. Mas eu não ligo pra isso! A cabra tá que nem o fã. A cabra tá triste. A cabra tá como chateada. Portinho, mano! Portinho! Olha onde grudou! Eita, mãe! Aperta o... aperta... Aperta o X agora, vai! Aperta o X sai do jogo aí! Tá bom? Tá voando, amigo? Caraca, quem tá bem? Agora as coisas se complicaram. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Iiii! 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 Cuidado, faz de novo que agora acho que você acerta. Agora você acerta! Que isso! Andou treinando, véi! Meu Deus! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Cuidado pra não cair daí, né, véi? Não é, mãe, ele não é sabe. Eu paro, não é. Só pra deixar que eu... Ô, louco! Olha o funk loucão matando o Patife! Mano, ele tá me matando mesmo, gente! Daí, eu diria, se joga, que já não deu tempo mais, cara. Oi, Du! A pressão não pode ser contada no vídeo. Cuidado, Damiani! Oito! Quais? Um! Dois! 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 Quanta emoção, Duduzinho Biladeiro tá como? Silencioso agora. Altamente concentrado. 10 segundos, tu vai lá! 8, 10, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Caraca, meu coração está em disparada. Esse Damiani aí tá fazendo o cheat, véi. Chupeta, uma chupeta. Não vai dar! 1, 2, 3, 2, 1. Chupa, chupa. Ah, vou embora, Edu. Mano, perdeu. Mano, mano. Otário. Lúcio. Ai, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, não! Miedo! 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 Eu deixei pra você não ficar triste. Não adianta mentir para os outros de você é gay e todos percebem. não, né? Vai, vai, vai! Vai no gol! Ih! 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 Colaço! Mentira, né? Opa! O que isso? Tem se decepcionado com as pessoas? Não, Dudu! Que legal! Não! Que defesa linda! Olha o Edu! Olha as cambalhotas! Ô, louco, Edu! O que é isso? É um menino crueta! Não! Errado isso, cara! Puta vida! Seu lixo de pessoa, mano! Amigo, eu só dei um empurrãozinho ali. Você pareceu estar meio lento. Vai! Nossa! Vou tomar gol mesmo, otário! Ah, Edu! Meu Deus! Vai, Edu! Cê tá me tirando, Damiani! Cara, foi estilo Júnior Baiano. Caraca, véi! Júnior Baiano! Não! Tá errado! Tá errado isso, cara! Não! Não! Aê! Tô fazendo um negócio da geometria, matemática e física. Tem que pôr o time mais na defesa, partir pro contra-ataque. Vai que play na esquerda e na esquerda. Caraca, cara! O centro do negócio parece uma arena Pokémon. Pode! Pode! Bota ele, Edu! Não! Não! Tá roubado, véi! Tá roubando! Puta pariu, Edu! O que que tu tá fazendo? Cadê a milagra? Edu, o que que você fez, Edu? Eu não sei o que que você fez, véi. Tá roubando, mano. Mas eu tenho já. O daltonismo. Alteração genética que afeta a forma da nossa retina absorver a luz. E agora azedou a pipoca, hein? Azedou a pipoca. Temos um tio aqui, galera. Não! Aê! 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 Finalmente, moleque! Dá uma surra! Sim! Pilada! Gol! É gol, Dudu! Não! É muita zica! Vai atrás! É gol! Porra! Esse Damiani tá roubando aí, mano. Eu acho que alguém não vai precisar mais viajar pro Brasil. Eu estou sentindo uma treta! Oh! 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 Não! Seu lixo! Boa, Edu! Não, filha da mãe! E agora vazia! Aê! 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 Meu Deus! Eu acredito! Aê! 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 O que é o segundo?! Errgulhooo! Errgulhooo! Como vai aqui? Caralho, fudeu! Vai, vai, vai Mano, over time do nada, véi Como assim? Como assim? Deu o extra Boa cena Mais um de novo O que é isso? Ele vai me enxergar. Calma, Leon. Calma, vai dar tudo. Meu Deus. Vai. Olha o gol. Olha o gol. Aaaaah. Acabou. Agora vamos para o desembate. Edu? Independente do que aconteça, o nosso amor nunca vai mudar. Vambora! Ai meu Deus! Vai! Vai! Começa! Meu Deus! Já começa! Aqui é o branco, aqui é o vermelho. O daltonismo Eu sou o vermelho! Eu sou o mais perto da câmera! Só pra avisar vocês, quanto mais vocês erram, mais pontos perdem. Não chega! Que corrida! Sim senhor Funk, obrigado! Fuma ele! Fuma ele! Fuma ele? Fuma ele? Cai a raída, Damiani, por favor. Fair play! Obrigado! Eu acho que... Eu tô com oito pontos, você tá com sete. Por que só sete? Porque você chegou em segundo lugar. E você caiu duas vezes, eu também caí duas vezes. Eu caí uma. Não! Não seja burro! Fazer truque dá ponto? Não. Não. Não, tipo, dá uns giros, né. Banda menins! Banda menins! Banda menins da manada! Banda menins! Banda menins da manada! Ah, Damiani! Ai, ai, ai! Ei, que é isso?! Não, pela placa! Trampulinho, amigo! Tá bom Ai meu Deus Ué Por que véi Ai 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 caralho Mas a gente vai fazer Essa é a ultima corrida Eu posso perder se eu cair Cai por favor Nossa Errei Já era Ai 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 É o Playstation do Black Ops Nossa Nossa Oh meu Deus Ai meu Deus Ai 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 Não deu Calma calma Não deu Parabéns Isso aqui é ruim Simão e Pumba Você foi um adversário muito incrível Muito obrigado por toda essa experiência Carregarei o manto da belada pra você Muito obrigado Você quer pegar nela? Tchau Tchau